Hoje nós vamos falar sobre a tocha olímpica, todo esse percurso aí que ela vai fazer, inclusive aqui em Boa Vista. Sobre esse assunto eu vou conversar com Alda Mourinho, ela que é superintendente de turismo. Alda, seja muito bem-vinda ao AmazonSat. Hoje a tocha vai chegar aqui em Boa Vista no dia 18 de junho, mas os preparativos já estão aí a todo vapor, né? Exatamente. Há mais de seis meses já que toda a equipe da prefeitura tem dedicado boa parte do seu trabalho para fazer como a proposta da prefeita Tereza Surita, ela diz, vamos fazer uma das melhores e mais bonitas festas do Brasil para a tocha olímpica. O que isso significa? O que representa esse momento histórico para a nossa cidade? Bom, os Jogos Olímpicos, ele tem uma visão mundial, é o maior evento esportivo do planeta, então bem maior do que a Copa do Mundo e também de bem mais importância. A tocha vai passar em mais de 300 cidades do Brasil e Boa Vista será a 47ª cidade. Dia 18 de junho a tocha chega no aeroporto de Boa Vista às 10 horas da manhã. De lá, parte de helicóptero para uma comunidade indígena da zona rural de Boa Vista, retornando e às 14 horas, começando o circuito oficial na zona urbana, sairá do portal do milênio e percorrerá toda a cidade no percurso de 32 quilômetros. Isso inclui o centro, inclui a periferia, o Rio Branco, então nós vamos fazer um circuito onde a gente possa apresentar para o Brasil as nossas mais belas paisagens e a cultura do nosso povo. Agora as pessoas que vão fazer o revezamento da tocha já foram escolhidas, é segredo ou a gente já pode revelar? Bom, é segredo e não é segredo. Serão 155 pessoas que já foram selecionadas. A Prefeitura de Boa Vista indicou alguns e a grande maioria foi indicado pelos patrocinadores oficiais, que são a Coca-Cola, o Bradesco e a Nissan. Então, que indicaram e também o Comitê Olímpico Rio 2016. E agora a gente está em fase de conclusão de toda essa documentação para a preparação desses condutores. Agora a gente sabe, como você mesmo já falou, que os preparativos já vêm acontecendo há muito tempo, mas a gente movimenta toda uma situação e Boa Vista já recebeu várias visitas para nada dar errado no dia, né? Exatamente. A equipe responsável por Boa Vista, pela região norte do Rio 2016, já esteve na nossa capital quatro vezes. E nós recepcionamos e acompanhamos detalhando a cada... Para vocês terem ideia, o percurso já está marcado a cada 200 metros, quando vai trocar o condutor, já está todo demarcado. Então, além dessas quatro visitas do Comitê Rio 2016, nós também recebemos aqui a comitiva do Ministro do Esporte e também uma comitiva do Ministério da Defesa, onde está com todo esse preparativo. E será uma grande festa. A Prefeitura de Boa Vista está preparando festa durante todo esse percurso. Então, durante os 32... No percurso de 32 quilômetros, nós teremos exposições, teremos feira gastronômica, apresentação de nossas culturas, seja o hip-hop, a cultura urbana. Todo ele vai estar presente e a gente se apresentando para o Brasil e para o mundo no dia 18 de junho. Olha só que legal. Por isso, a preparação vai continuar, né? Até o dia certo. Exatamente. Eu volto a reforçar que quando a missão, a proposta da nossa prefeita deu para toda a equipe, foi fazer a melhor e mais bonita festa que essa tocha vai receber durante o revezamento no Brasil. Muito obrigada por estar aqui hoje, concedendo essa entrevista para a gente. Seja sempre muito bem-vinda ao AmazonSite. Nós que agradecemos. A Prefeitura de Boa Vista que agradece mais uma vez o espaço de compartilhar esses nossos planejamentos com toda a população. Está aí, gente. A gente já fica na expectativa de receber esse momento histórico, não só para a Boa Vista, mas também para todo o Brasil.